...posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Laura Serrano, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a segurança alimentar e nutricional na rede pública e privada de ensino, com a devida justificativa ao requerimento. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Se tiver, não havendo. Não havendo, vamos para a próxima fase. Aqui, esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e afiliando-se comissão. Entretem-se comissão. Obrigado.